atualização nesse momento o ating a embratel a uol santandé local web aws instagram banco inter claro estão com instabilidades mas nesse vídeo é focado aqui no instagram então vamos lá o instagram ele está com um pico muito alto e de notificações as pessoas relatando que tá tendo problemas com aplicativo móvel conexão com servidor na hora de postar alguma coisa neto do instagram na linha do tempo na parte de login na parte de upload de arquivo tá tendo muitos problemas inclusive a gente estava aqui no instagram do canal o link dele tá na descrição e eu tava tentando atualizar o feed ali do instagram estava conseguindo aí eu tentei atualizar ali os stories estava dando tudo repetido basicamente está gritar bem bem bugado eu vou vir aqui no twitter e vou aqui na guia de pesquisa vou digitar por instagram coloquei aqui está grande caiu e vou colocar aqui mais recentes instagram caiu pelo meu jeito é 17 minutos extrai instagram caiu bem muita gente já relatando aí sobre o problema então isso aqui é mais para um aviso para vocês que está grande caiu se você tiver com alguma dúvida e queira saber sobre determinado site deixa aqui nos comentários que eu vou estar pesquisando pelo site em questão e e trazendo um vídeo informativo para você fico por aqui nos vemos em um próximo vídeo